Pedem-nos para completar o quadrado para resolver a equação 4x² mais 40x menos 300 igual a zero. Vou reescrever. 4x² mais 40x menos 300 igual a zero. Comecemos por este coeficiente. Não me agrada ter este 4 como coeficiente de x². Preferia que fosse 1. Então vamos dividir ambos os lados da equação por 4. Vamos dividir tudo por 4. Isto a dividir por 4, isto a dividir por 4, isto a dividir por 4 e zero a dividir por 4. Dividimos ambos os membros da equação por 4. Isto simplificado fica x² mais 10x. É óbvio que posso fazer isto. Desde que faça ao primeiro membro tudo o que fizer ao segundo membro, a igualdade manter-se-á válida. Por isso é que posso fazer isto. 40 a dividir por 4 é 10x. E depois temos 300 a dividir por 4, que é 75. Vou verificar isto. Em 30, quantas vezes há 4? 7 vezes. 4 vezes 7, 28. Para 32, baixamos este zero. Em 20, quantas vezes há 4? 5 vezes. 4 vezes 5, 20. Para 20, zero. Portanto, dá 75. Menos 75 é igual a zero. Olhando para isto, podemos querer tentar decompor os termos, mas é evidente que não temos um quadrado perfeito. Portanto, não é um trinómio de quadrado perfeito. Se olharmos para este termo, 10, metade de 10 é 5. E 5² não é 75. Portanto, não é um quadrado perfeito. Então, o que vamos tentar fazer é transformar o que temos no primeiro membro da equação num quadrado perfeito. Vou começar por eliminar o 75. Há quem o deixe no primeiro membro, mas eu vou passá-lo para o segundo membro, só para ficar mais organizado. Vamos adicionar 75 a ambos os lados, para tirar o 75 do lado esquerdo da equação. Isto dá x² mais 10x. Menos 75 mais 75. Estes dois termos cancelam-se. Vou deixar algum espaço aqui, porque vou adicionar algo para completar o quadrado. Isto é igual a 75. Limitei-me a adicionar 75 a ambos os lados da equação. Agora, neste passo, esta é a parte mais importante do processo de completar o quadrado. Vamos adicionar algo a ambos os membros da equação. Não podemos fazê-lo só num dos lados. Vamos adicionar algo a ambos os lados da equação, para que o primeiro membro passe a ser um quadrado perfeito. E podemos fazê-lo assim. Vimos isto no último vídeo, em que construímos um trinómio de quadrado perfeito. Então, é assim. Este último termo, ou melhor, o que vemos no primeiro membro, não é o último termo, a expressão no primeiro membro ficará um quadrado perfeito. Se tivermos um termo constante, que seja o quadrado de metade do coeficiente do termo de grau 1. O coeficiente aqui é 10. Metade de 10 é 5. 5 ao quadrado é 25. Portanto, adicione 25 ao primeiro membro. E, claro, para manter a igualdade, tem de fazer ao segundo membro tudo o que fizer ao primeiro. Agora, já temos aqui um quadrado perfeito. Quais são os dois números cuja soma é 10 e cujo produto é 25? 5 e 5. Se decomposermos isto, no lado esquerdo ficamos com x mais 5 ao quadrado, x mais 5 vezes x mais 5. Podem ver os vídeos sobre decomposição se acharem isto confuso. Ou também podem ver o último vídeo sobre como construir trinómios de quadrado perfeito. Convido-vos a elevar isto ao quadrado. Verão que vão obter precisamente isto. E isto será igual a 75 mais 25, que é igual a 100. O que isto nos diz é que algo elevado ao quadrado é igual a 100. Bom, mas se algo elevado ao quadrado é igual a 100, quer dizer que esse algo é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. É igual a mais 10 ou menos 10. Podemos dizer que x mais 5, a expressão que está elevada ao quadrado, tem de ser mais ou menos a raiz quadrada de 100. Isto tem de ser igual a mais raiz de 100 ou menos raiz de 100, mais 10 ou menos 10. Podemos separar e dizer x mais 5 é igual a 10 ou x mais 5 é igual a menos 10. Nesta equação aqui, podemos subtrair 5 a ambos os lados. E dá, vou escrever, subtraímos 5 a ambos os lados desta equação e dá x igual a 5. E aqui, se subtrairmos 5 a ambos os membros, subtraímos 5 em ambos os casos, se voltarmos a subtrair 5, fica x igual a menos 15. Estas são as duas soluções desta equação. Podemos agora verificar se estão certas. Vou fazê-lo azul. Comecemos por experimentar com o 5. Vou verificar apenas uma solução. Deixo outra para vocês fazerem. Vejamos, 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes 25, mais 40 vezes 5, mais 40 vezes 5, menos 300, tem de ser igual a zero. 4 vezes 25 é 100, 40 vezes 5 é 200, e a isto subtraímos 300. 100 mais 200 menos 300 é de facto igual a zero. A solução x igual a 5 funcionou. Quando substituírem x por menos 15 nesta equação, verão que também funciona.